Música Acumule as suas roupas e separe um dia da semana somente para lavá-las, assim a sua casa fica sempre em ordem e você economiza. Segunda dica, sempre limpe o seu fogão assim que você termina de utilizá-lo, assim ele não fica juntando aquela crosta de gordura se você deixar para limpar ele pelo menos uma vez na semana. Você pode utilizar também papel laminado para cobri-lo, assim ele suja menos, mas no meu caso eu sempre limpo ele após utilizar. O meu fogão e minha cozinha fica bem mais organizada e sempre muito limpinha. Próxima dica que eu dou, todos os dias da semana, isso é regra aqui em casa, para manter a casa organizada e limpa, eu varro e passo o pano em todos os cômodos. É sempre assim pessoal, eu varro e passo o pano assim a minha casa fica com uma aparência mais organizada e limpa. Eu defino um dia da semana para estar lavando tudo, dando aquela geral e do restante da semana eu vou programando a minha faxina. A outra dica que eu dou para vocês, que é uma dica imprescindível, é a seguinte, sempre organize sua cama depois que você acorda. Ajuda você a tocar a preguiça, aquela vontade de ficar na cama, seu quarto já vai ficando organizado, você já vai sentindo que a sua casa já está dando aquela respirada de limpeza, já está ficando organizado. E você fica mais feliz, espanta a preguiça e deixa o seu quarto bem plim, bem organizadinho. Próxima dica, enquanto você cozinha, faz o seu almoço ou faz o seu jantar, já vai lavando a louça. No intervalo do preparo de um alimento do outro, vai lavando a louça. Assim você não vai terminar o seu almoço delicioso, o seu jantar delicioso e vai ter aquela pia de louça para lavar, porque ninguém merece. Então no intervalo de que eu estou preparando o alimento do outro, eu sempre estou lavando as loucinhas. Assim termino de fazer a minha comida e a minha cozinha está sempre bem organizada e bem limpinha também. A próxima dica que eu dou para vocês é quando você não quer dar aquela faxina geral na geladeira, para deixá-la bem organizada, você sempre pega os compartimentos dela, como as prateleiras ali, os ferrinhos e as prateleiras que guardam os alimentos e você dá aquela limpada, sempre mantém aquilo ali limpo e bem organizado. E depois você pega o que? Quando você não quer dar aquela ordem geral na geladeira, você só quer dar uma organizada, você já limpa a pasta multiuso, desinfeta, assim ela vai ficar organizada e limpinha. Aí no dia de você dar aquela faxina na geladeira, você não vai ter tanto trabalho. É uma das formas que eu uso para organizar a minha geladeira. A última dica que eu dou para vocês é organizar a sua dispensa, otimizando o espaço e colocando sempre à mão os produtos que você utiliza. Assim você não vai pegar um produto, derrubando o outro e mantendo a sua dispensa sempre muito desorganizada. Eu sempre verifico os prazos de validade, coloco para frente os que vão vencer mais rápido, enfim. E deixar tudo organizado. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça que o vídeo de hoje é em colaboração com as minhas amigas aqui do Espaço das Amigas. Eu vou deixar o link do canal de cada uma aqui embaixo. Você corre lá no canal delas que também tem vídeo de organização de alguma coisinha lá que elas aprontaram, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. Se for novo por aqui, seja muito bom e bem-vindo. Ative o sininho para receber sempre os nossos vídeos. Um beijo e até mais. Tchau!